Galera, se liga nesse rumor, cara, parece que vai ter sim, uma conexão entre o quarto filme dos Vingadores e a série do Demolidor. Caraca, isso tá demais, cara! Agora a coisa ficou séria, se liga. Ei, Nets, Trunks, Peter aqui. Galera, o universo da Marvel no cinema, cara, já tem aí quase uma década e tá bombando. Só que pode não bombar sempre pra isso não acontecer, pra galera não enjoar, né? Saca só, parece que a Marvel vai fazer umas conexões entre os filmes e as séries. Cara, caraca! Me recompondo aqui. Pelo que tá circulando é na imprensa internacional especializado no mundo, nerd, né? Eu sou parte da imprensa internacional, concorda? É o quarto filme dos Vingadores que estreia em maio de 2019. Quem que faz aniversário em maio de 2019, hein? Vai meus parabéns aí, adiantado. Não, então esse filme que vai estrear pode ter uma conexão com as séries da Marvel. Ou melhor dizendo, galera, com uma série, né, que seria a do Demolidor, que é produzida pela Netflix. I think you're a man who can't finish the job. I think that you're a coward. Viu? Você não tinha visto essa, hein, cara? Nem o Demolidor. Mas assim, cara, os caras da Marvel no passado já disseram em várias situações que não pretendem conectar, né, cara, os filmes com as séries. Que por acaso também estão fazendo muito sucesso e fazem até um universo particular, um universo próprio, né? Seria o universo estendido da Marvel na série, sei lá. E antes de explicar a situação pra vocês, eu queria pedir pra você se inscrever. Eu vou esperar. Vai escrever? E aí? Escreveu? Deixa eu ver. Fala de novo, escreveu? Valeu, então vamos lá. É assim, galera, esses rumores aí que indicam essa suposta conexão, cara, entre o quarto filme dos Vingadores e a série do Demolidor, eles começaram quando um anúncio de elenco, cara, feito pelos produtores de Vingadores 4, vazou na internet. Aliás, cara, a internet é feita pra vazar mesmo, tudo vaza, né, cara? Parece um ralo. Aí esse anúncio procurava aí por atores que pudessem dar vida a gangsters japoneses, cara, em uma cena descrita aí como sendo noturna. Então imagina, os caras tinham que caçar atores pra gangsters japoneses pra fazer uma cena de noite, né? A lista completa procurava por os atores que pudessem interpretar gangsters japoneses, né, que sejam homens de 20 a 49 anos. Eu me encaixo, sacou? Mais ou menos nessa... Eu tô quase com 20, mas enfim. Que tenha um porte físico bem magro. Eu tô fora desse critério aí, mas você já se encaixa nesse critério, né? Bem magrinho. A cena vai envolver chuva e próteses faciais, eu não sei o que que é isso, mas tava escrito lá. Eles também estão em busca aí de pessoas que possam dar vida a grandes financiadores japoneses. Outra coisa que eu também não entendi, mas eu tô falando. Evidentemente não foram aí revelados outros detalhes aí sobre essa tal cena. Mas, cara, os fãs e até os sites como comicbook.com, que eu gosto muito de sites, eles começaram a formular teorias. E nisso a gente sabe que a galera é fera, é ou não é? Todo mundo adora fazer teorias. Eu, por exemplo, tenho a teoria que você tá vendo aqui esse vídeo comigo até agora, acertei? A principal teoria dos fãs é que, dadas essas características aí, eles estão aí em busca de atores que possam interpretar gangsters da Yakuza. Merece um dan de novo, né? Dan. Pra quem não sabe, cara, a Yakuza é uma espécie de máfia que existe no Japão e que é muito popular aqui no Ocidente. A própria Marvel, cara, já envolveu a Yakuza em diversas histórias em quadrinhos. Ou seja, cara, a Marvel tá mafiosa ultimamente, sacou? Até o momento, cara, a Yakuza não deu as caras em nenhum filme do universo cinematográfico da Marvel. Só que, por outro lado, cara, a máfia japonesa tem um longo histórico nas séries, cara, que estão sendo produzidos aí em parceria com a Netflix. Porque volta e meia você vê um japa louco da Yakuza lá na Netflix, cara. Uma das séries em especial tem grande conexão com a Yakuza, que é a série do Demolidor. Você viu essa série? Pois é, nem o Matt Murdock. De novo! Na série, cara, a Yakuza é uma espécie de força vilã, né, que atua pra derrotar o Matt Murdock. Ao longo até das temporadas, ela acabou se mostrando controlada por uma outra organização, que é o Tentáculo. São poucas informações disponíveis, cara, mas pros fãs, todas elas indicam, cara, que vai haver uma conexão entre o quarto filme dos Vingadores e a série do Demolidor, graças à Yakuza. Né, cara, já tem até quem esteja imaginando que os defensores vão estar entrando pra equipe dos Vingadores a partir desse filme. Cara, isso seria... putz, épico demais. Tirando o Punho de Ferro, que ainda não me habituei com aquele Punho de Ferro, não. Mas a gente tem que ter um pouco de pé no chão, né, com duas coisas. Primeiro que isso se trata de rumor, de um boato, cara, uma teoria que muitos fãs aí estão reforçando na internet. E segundo, cara, como eu disse, a Marvel tem falado bastante que não pretende conectar os filmes com as séries. Por outro lado, tem sido falado que os Vingadores 4 vai ser uma espécie de filme de encerramento, né, de tudo que a gente já viu no universo cinematográfico da Marvel. Então, a partir dele, cara, as coisas mudariam nesse universo. Então, assim, será que essa seria uma das grandes mudanças, cara? Conectar os dois universos? Putz! Só resta esperar pra gente ver, galera. Lembrando que antes dos Vingadores 4 tem o Vingadores 3. Ah, essa você não sabia. Não, sério, galera, tem o Vingadores 3, né, o Vingadores Guerra Infinita. Esse aí já tá com a estreia bem próxima, que era marcada pro dia 3 de maio de 2018, por sinal. Os dois filmes aí vão ser dirigidos pelos irmãos russos, cara, os caras são russos, né, cara? Tem que ser casca grossa, tem que ter muita porrada. Que comandaram, inclusive, Capitão América e Guerra Civil e estão sendo gravados de forma consecutiva. Só como um atrás do outro. Quando as gravações de terceiro aí acabarem, já começam a ser feitas as filmagens do quarto. Diz aí, nerd, nerd, Marvete, tu curtiu esse rumor, né, cara? Tudo bem que eu rumo, mas olha, estão falando que estão falando que tá sério essa parada. A parada tá séria. Eu não te trago pudim, não, eu não te trago coisa mole, não, cara. Eu só trago pra você coisa quente, cara. Aqui o parada é quente. Então, se você curtiu, deixa um like aí, cara, que eu só vou trazer essas coisas pra você bombástica, sacou? Deixa o like aí que eu tô voltando no próximo vídeo, hein, cara. Valeu, nerd, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho